Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 E você que ligou o game do Fórmula 1 pela primeira vez, ou não joga nem os anteriores do Fórmula 1 2019 Vamos aí falar pra vocês sobre o modo casual O melhor modo pra quem tá iniciando no game, pra se chamar a sua namorada ali pra jogar Se ela não anda mais rápido que você, claro, até o seu cachorro consegue jogar aí no modo casual Se acertar ali direitinho, prender o controle nele Brincadeiras à parte, galera, você que tá chegando agora no canal Confere outros vídeos aí, de playlist que a gente tem aí na lista de produção Falando sobre dicas de pilotagem, como tirar as assistências Mas hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui um modo Grand Prix Pra você começar a ensaiar o que você espera do jogo, a primeira dificuldade que você vai ter Você vai poder observar ali a dificuldade da pista, entre fácil e difícil Mas a gente pode ir, por exemplo, essa aqui, muito fácil, que é o circuito de Monza Parece que é fácil, mas tem curvas traiçoeiras Mas aí você tem a opção do modo casual, tá? O modo casual Primeiro iniciamos aqui pensando no seguinte, qual o nível da IA que a gente tem que jogar? Legal você fazer um time trial ali, uma tomada de tempo, um outro modo do jogo Faz um teste, vê mais ou menos qual é a sua volta, errando ou não errando E aí você consegue atribuir o nível de dificuldade Os níveis de dificuldade também envolvem a agressividade dela Então você vai, o ideal é você começar ali no 60, 40, 50 E depois vai poder configurar o seu treino ao seu modo pra treinar 90 minutos Pode treinar a classificação, 18 minutos ou Q1, Q2, Q3 Aqui mostra pra você, pra ter uma noção na parte de ajudas, na configuração do lobby Você pode deixar praticamente tudo ligado Traçado dinâmico, que é aquela linha em 3D Que eu chamo de linha burra, mas serve muito pra gente ter uma referência Aqui estão todas as assistências que você pode ajudar no jogo Normalmente no modo casual você vai ver que tem algumas que são assistidas ali E que pro modo casual beleza, mas depois de um tempo você vai precisar tirar pra ser mais rápido Em resumo, a gente vai pra pista, vai fazer um treino livre Eu vou mostrar pra vocês, comparar como fica aqui na configuração do casual Que o jogo realmente auxilia você em parte na direção Auxilia na frenagem e também na saída de curva Inclusive acho que ele não deixa nem danos também Pra você não ter problemas com danos de bater nos carros à frente Então é um modo bem arcade, aquele modo assim que às vezes você vai pra um jogo de shopping Treina ali no shopping, no simulador, no buffet, enfim É um modo pra quem realmente tá iniciando o jogo Mas não recomendado pra você jogar online Aí você vai sentir bastante diferença no modo online Outro modo interessante, tela dividida Vai jogar com dois controles, o modo casual é interessante Tem como você configurar ali o modo casual pro iniciante Ou você tirar algumas assistências no segundo controle Até porque cada um tem a sua opção de escolher uma vez o carro Estamos aqui no paddock de Monza Um circuito onde você entrando ali no monitor Vai poder configurar os pneus que você pode usar Pneu pra volta rápida, é o pneu mais macio Pra você fazer uma volta normal Normalmente no treino eles vão configurar como se fosse o aprimoramento do modo carreira O primeiro treino que você faz no modo carreira ali De ritmo de prova Pra saber, tirar uma telemetria sobre o seu desempenho O engenheiro pede pra você dar a volta com o pneu mais duro Então depois você vai ter os pneus pra bons rendimentos Você pode já diminuir o peso do carro pra você fazer só uma volta lançada Às vezes falta combustível pra você recolher pro pitch Mas deixa em 5kg Por exemplo, no time trial você anda com 10kg São 10kg E dilênica confunda peso e quantidade de voltas Quando você sai com o carro pra pista Ele vai te dar a quantidade de voltas que você tem Lá no pitch você vai ter uma noção só de quanto que você tem De quanto que você tem de volta pra andar E lá no pitch você vai ter o peso que é projetado 10kg, 5kg Isso vai variar Tem circuito que você consegue fazer mais voltas com 10kg Tem circuito que faz menos Com 5 tem circuito que você nem termina Outros você consegue ter combustível sobrando Citar um exemplo a Bélgica A Bélgica você sai Se deixar combustível no mínimo Você falta combustível pra voltar pro pitch No México já sobra É um exemplo só comparando Estamos aqui no modo casual Abrimos volta Vamos ver quanto tempo a gente faz aí no circuito de Monza Com todas as ajudas possíveis Eu tô no controle da S4 331km por hora que a gente chegou ali Olha como segura bastante o carro Se você faz uma tangência errada O jogo vai corrigir você Então é bem interessante Pra você começar a aprender a fazer curvas Mas não de forma perfeita No ápice dela Conseguir um melhor desempenho De velocidade mínima ali Ou o apex da curva Veja como o carro é bem mais seguro Você fica com o carro muito firme Porém no modo casual É um pouquinho diferente do modo normal do jogo Lá com todas as assistências Aqui ainda segura mais o carro E corrige mais o carro Que tem essa assistência de direção A gente tá correndo ali na câmera De cima do capacete Essas curvas aí são perigosas de Monza Embora seja o circuito mais simples Por conta das longas retas Mas as frenagens fortes A saída de curva de Monza Conta muito pra um piloto ser mais rápido que o outro E pra isso no modo casual Como a gente tá rolando aí Vocês vão ver que Por mais que eu tente andar ali no limite De cada ponto da curva Pegar todas as zebras Você não consegue baixar tanto tempo Aliás comente aí No modo casual Você que tá jogando agora Qual o tempo que você faz aí no circuito de Monza Estamos aí no modo treino Pode ser do time trial mesmo Pra gente ter uma noção Exata do quanto que você pode tirar do carro A gente vai fazer outros vídeos dessa série Combinando aí Algumas assistências passo a passo E modo casual Porque eu me disse Olha lá É isso Fizemos na casa de um 23-3 Com todas as assistências ali Então agora a gente sai ali pro menu Vocês viram aí que a gente fez na casa de um 23-6 Dá pra melhorar esse tempo Mesmo com as ajudas Você consegue andar ali Perto da casa de um 22 Lembrando que Numa corrida competitiva No online Talvez os caras vão conseguir chegar ali Na casa de um 18-0 19 Num lobby intermediário 19 alto Até um 20 Acho que os piores pilotos ali Num grid online Que você vai encontrar Não vão recomparar com o multiplayer O multiplayer aí vai ter uma variação grande de jogadores Falando mais dessas ligas amadoras aqui do AV Ou ligas de divisões Que a gente encontra aqui Pelas comunidades E também na plataforma do YouTube Aqui no modo GP A gente criou novamente ali Pode criar um novo GP Olha lá Iniciamos também pra fazer um novo teste Vamos lá pra Monza de novo É sempre bom você reiniciar Pra você configurar exatamente como você quer Aqui tem a questão dos treinos Coloquei novamente 90 Você pode colocar pra 5 voltas Normalmente online A galera gosta de correr nos 50% A questão do clima É bom sempre você não deixar dinâmico Quando você quer só treinar Dá pra você treinar depois na chuva Mas isso vai atrapalhar E aqui você vê agora Diferente do casual Agora a gente tá no modo Iniciante do jogo O modo iniciante Então você observa ali Que ele vai ter aí Uma assistência Além de todas as assistências ligadas ali Você vai ter a assistência De freio alto Ou seja Freio alto Podemos dizer que o jogo Praticamente freia 100% pra você No máximo que você vai precisar Fazer no freio alto É tirar o pé do acelerador É só isso Você tem que tirar o pé do acelerador E o jogo vai Vai frenar pra você Não confunda Você só ficar segurando o acelerador E o jogo vai virar pra você Não Aí você vai espalhar O carro vai ficar duro Muita gente entende isso Às vezes Ah, eu tô tirando assistente de freio Tô melhorando e tal Pode comentar aí Se você usa algum tipo de assistente Não há nenhum problema nisso Pra você aprender Esse é um passo Aplendo casual Então já sabemos Que você já tá É um estágio já mais avançado No game E esse assistente de freio Ele vai te dar uma noção De frenagem quase 100% Desde que você tire o pé do acelerador Aqui a parte de setup Não vamos falar de setup Com essa parte de entrar iniciante Setup é pra você baixar um segundo Da sua melhor volta Mais ou menos Quando você tá andando ali Com uma posição quase de avançado De sem assistente Vamos abrir essa volta E vamos comparar o tempo Que a gente faz aí Com o assistente de freio Provavelmente Nesta configuração Se você acerta a volta Você faz praticamente o mesmo tempo Tá? O mesmo tempo Do modo casual Agora aqui na câmera Galera Aqui na câmera Eu tô mostrando pra vocês As câmeras que eu estou usando Nesse vídeo Se você quiser copiar aí Tá? A câmera vai influenciar muito Na sua pilotagem Sim Quanto mais próxima Mais arística O carro fica Mais os comandos parecem responder Quanto mais longe Menos chance de você rodar Mas o carro fica mais duro Por um campo de visão ampliado Essa câmera é legal Pra vocês acompanhar ali A pilotagem Você vê que ainda Há uns toquinhos no controle É difícil de você fazer Aquela tangência De 0 a 100 Como no volante Aí pra aí embaixo Normal DRS abriu sozinho Assim como no modo casual Pode ser Ponto de frenagem Você vê que ele é bem baseado A linha de traçado dinâmico Perto da placa de 100 Mas é difícil você realmente Tangenciar com o carro preso Essa é a maior dificuldade Que eu tenho no F1 2020 Quando eu quero andar De tração média Por exemplo Eu não consigo Eu preciso usar Com o lado desligado Mesmo que rode Mesmo que eu erre Você ainda tem essa possibilidade De usar ali Um limite maior Em resumo galera Passe para o seguinte Raciocínio Assistência Serve pra você Não errar Sem assistência Serve pra você Ser mais rápido Ponto É isso Basicamente é isso Galera Não tem diferença Ah mas como Sem assistência É mais rápido Zaca Sim Porque você não vai ter O carro preso Você não vai ter O ABS segurando a roda Você não vai ter A tração segurando Na hora de sair da curva Então você consegue Ser mais rápido Ah mas eu não consigo Sem assistência Eu até escapei um pouquinho ali O carro vira muito duro E eu não posso mexer no câmbio O câmbio está automático Escapei um pouquinho ali Mas com o jogo em si Sem assistência Você tem a possibilidade De chegar no limite Do desempenho do seu carro Talvez o ABS no jogo Ajude um pouquinho E se compare A quem está andando Sem ABS Mas é uma questão De nível de piloto também Porque é possível Tirar ponto Tirar tempo sem o ABS Olha lá Fizemos na casa de um 24 Aí no modo Diferente do casual Então seja Já há um nívelzinho De dificuldade sim Quando você sai do casual Na direção Pro modo Iniciante Então a gente já fez Ali a configuração Do modo iniciante Aqui está Vou só carregar O meu setup do carro Para mostrar para vocês Diminuir todo o peso Do carro Lembrando que eu estou Colocando um setup ali De TT mesmo Vocês podem conferir Eu já passei vários Vídeos de Monza Você pode dar uma conferida Não tem nenhum problema Aqui nós vamos Ver as ajudas Passamos agora Para o amador Então ele já vai Obrigar a gente A ter 50% de ajuda Só no freio E no restante Ele deixa tudo assistido Claro que Você já vê que o jogo Também tem a possibilidade Se você deixar Tudo desligado ali Em questão de RS DRS E combustível As últimas opções E no médio Você tem uma ajuda De 30% na frenagem Essas ajudas ali Então olha a diferença Do Elite Como já desliga tudo Você já sente ali Que está tudo desligado No jogo Que realmente É um passo a passo Mas eu não recomendo Seguir esse passo a passo Do jogo não Você tem duas maneiras De seguir Para as assistências Aqui para quem realmente É iniciante É legal realmente De deixar a assistência Do pitch O controle do RS Está bem melhor Do que o Fórmula 1 2019 O jogo ajuda bastante Você no controle dele Você tem que aprender A usar o RS Muito pouco Porque a recuperação dele É sempre difícil Só no médio Para a questão De um botão De ultrapassagem E já falemos De RS No modo carreira Não é interessante Aqui o modo experiente Ele já dá para a gente A tração média E desliga totalmente O assistente de freio Uma vez que você muda Uma dessas opções Vai ficar em nível personalizado Mas olha Pode observar Que do amador Já para o experiente Já tem uma certa Dificuldade no jogo Porém você vai conseguir Ser mais rápido Conforme você vai Pegando confiança E treinando Ainda até tem Um troçado 3D ali Então dá uma diferençazinha Considerava aí Nessas assistências Que é sempre bom Você ali salvar também Ali as configurações De botões Salva mais de um Para offline Para online Para aí você tira O botão do flashback E ganha mais um botão Para configurar E é também aqui interessante Você colocar os atalhos Por exemplo Eu coloco o atalho Em vez de ficar olhando Para um lado e para o outro Eu desativo aqueles botões E eu coloco botões Para aumento de combustível Para diferencial Até para balanceamento De freio Eu faço outras configurações De botões Mas ali pode ser um jeito De você também Mexer com o carro Enquanto está na pista Com botões Não precisa ficar usando O cursor ali A cruz do controle As setas Para ajustar Para cima e para baixo Um nível de freio Diferencial Mas dá para você Configurar bastante botão Aí quando você joga O game Principalmente de forma Sem assistência Sem assistência nenhuma Está aqui o freio Desligado No personalizado Vamos aí Para mais um vídeo Na próxima série do canal Falando um pouco Sobre tirando as assistências Eu acho que esses dois minutos Deu para adiantar Para você Como funciona A diferença entre o casual E o iniciante Então é só acompanhar o grupo Aqui É só acompanhar o canal Para ficar sabendo Para mais dicas Um grande abraço galera Até a próxima Até a próxima